Pessoal, estou aqui na Avenida Marechal Deodoro, aqui na Orla de Marabá. Com as fortes chuvas que tem dado, essa manhã toda o rio tem enchido muito. Olha só, aqui está lambendo a beirada da Orla de Marabá. É só lembrar que esse rio aqui é dois rios, é o rio Tocantins com Araguaia. Eu estou pisando aqui na água, está quentinha, a água está morna. Hoje é 12 de janeiro de 2022. O governador Helder Barbalho, ontem, veio passear por aqui, andou de barco. Lá pelo meio das casas, onde tem pessoa ainda que está lá impedurada, que não mudou ainda. Pessoal, compartilha aí essa live. Dá o seu joinha aí. Deixa eu ajeitar aqui. Tem muito carro que vai passar aqui pensando que está raso e afolga e tem que ser empurrado. Agora mesmo aquela caminhonete ali, está voltando para trás, ela veio aqui e percebeu que não... ... É verdade, verdade. aqui onde nós estamos não está muito fundo porque aqui tem uma elevação mais alta mas ali na rua ali na rua é fundo ali dá quase quase na cintura aqui nessa área aqui só caminhão do exército passa eu ia fazer um voo aéreo mas está chovendo muito aí eu esperando a chuva passar para eu fazer um vídeo aéreo aqui olha essa loja prejuízo que o dono está levando que está cheio não tem como vender assim mas aqui a água ali da Santa Rosa está uma correnteza bastante forte os carros vêm dali aí chega ali chega ali que eles veem que tem muita água eles voltam para trás e aí aereo 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 chegam ao novo sem controle unidade com 10 vezes mais tem que nascer 4 vezes mais 5 para ajudar a desaparecer as pernizas as pernizas pessoal compartilha aí a live aqui da orla a área que foi atingida por a água por aqui passa mas lá por baixo lá não passa não é vem vindo um caminhão do exército ali bora acompanhar aquele caminhão do exército hoje é dia 12 de janeiro de 2021 agora são aí são 13 horas 19 minutos isso aqui esses carros passando assim arrebenta as portas das casas e agora o motorista sem experiência ao invés de ter dado a preferência para o caminhão do exército passar teve sorte que o caminhão do motorista do exército deu a preferência para ir pular lado mais raso para ele aí as forças armadas estão ajudando na mudança do pessoal vão entrar na santa rosa para resgatar uma família que está lá vou ver se tem como eu entrar lá na santa rosa por aqui não dá por aqui é fundo dá mais alto que minha cintura vou rodear por ali para o lado mais raso eu estou filmando aqui de um celular mas o celular ele é bom a imagem dele tem bastante estabilidade como eu estou com ele na mão por isso fica tremendo assim não tem como eu equilibrar aqui porque eu estou dentro da água com a água acima do joelho mas em breve estarei com o estabilizador de mão estabilizador demais vamos acompanhar aquela moto ali estou morrendo de frio aqui já a lagoa a lagoa E aí eu quero descer para a rua aqui mas parece que aqui é fundo que só tentando descer para a rua aqui vixi deu no meu celular aqui no bolso Tentando passar para a rua mas a água está acima da minha cintura deixei um lugar mais raso aqui e lá vem um carro ali e aqui os motoristas desavisados estão tentando passar aqui o carro voltou começou a apagar o cara rapaz voltou e aí é uma caminhonete ali agora vamos a volta e aí o 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ela cai não aqui na escada. Aqui é fundo, né? Faz aqui o cara, se for mole, desiste. Aqui é uma piscina, ainda estão trabalhando aqui ainda. O pessoal foi pego de surpresa, parece, né? Estão trabalhando ali, consertando os motores. Deixa eu sair daqui. Ai... Ai... O cara foi mole aqui, ele não... Dura muito não. Aqui é pra quem tem sangue no olho. Essa rua aqui é a Silvinha Santos. É a rua principal da Santa Rosa. Ela começa lá no final lá e vai até o final. Aqui é o kitnet, ó. O pessoal do kitnet aí foram pegar tudo de surpresa. Os daqui de baixo já mudaram tudo. Aí estão de cima lá, ó. A família ali morando ali, ó. Ali são as casas, são quase tudo de andar aqui, ó. Aqui na Silvinha Santos, na Santa Rosa, o bairro de Santa Rosa. Marabá pioneira. Que é assim, ó. O pessoal faz a sua casa de andar. Aí a canoa fica ancorada ali embaixo. Aí quando quer sair, sai de canoa. Troquei de mão aqui, que a minha mão tá ficando dormente. Lá vem uma família ali, ó. De canoa. Deve tá ilhada na casa, né? Segundo levantamento aí da Defesa Civil, são 190 famílias que tem ainda, que tá ilhada. Ilhada quer dizer que eles estão igual esse pessoal aqui do kitnet. Estão morando em cima, na casa, né? E quando quer sair, sai de barco. É, tem uma família ali, me parece que vem com uma criancinha de braço. Essa rua aqui, ela sai lá na feirinha. Na feirinha aqui da Santa Rosa. E sai na Avenida Antônio Maia também. É, eu tô aqui dentro d'água aqui, com a cor na cintura. Eu tô começando a tremer as pernas de frio. E aí, eu tô com a cor na cintura. Pessoal, dê, dê o seu like aí. Dê seu like aí, compartilha a live. Tô vendo se aparece alguma novidade aqui. E aí, eu tô com a cor na cintura. Lá vem mais uma canoa ali. Vem só um rapaz sozinho ali, ó. Se a pessoa quiser passear aqui na cheia, os pessoal, tem uns barcos aqui de frete. Tem um zoom ali, um número ali, ó. Aquele número ali é um de telefone. Caso a pessoa quiser dar uma volta na enchente aqui, é só ligar pra esse número ali, ó. Aqui é a toca do caranguejo. Tá funcionando ainda. Pode vir de barco aqui. Aqui é o seguinte, aqui a água tá cheia aqui. Tá dando quase no meio da porta, né? Mas o som aqui, tão ligado aqui, sei que as teias tão balançando. Vamos dando like aí, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. aqui é o Rio enchendo e as pessoas curtindo lá com solzão dá uma bebida ali só torando só whisky em boa viu pessoal como tá fundo pessoal dê seu like aí quando tiver aumentando os likes ainda tô continuando aqui mostrando para vocês né e vocês querem saber se eu a toca do caranguejo lá ainda tá tá funcionando E aí 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 Estou fazendo uma live aqui e os pessoal estão perguntando se está funcionando aqui o Soca do Caranguejo Ah tá só para dele É pessoal eu perguntei aqui para o proprietário aqui da Soca do Caranguejo se está funcionando ele só entrega só só está fazendo entrega lá o mestre lá o mestre lá da cozinha lá para se preparar nos marmitex Então só pedir que eles entrega Então só pedir que eles entrega tem a canoa aqui para fazer entrega a canoa E aí E aí E aí E aí É se eu não tivesse com dois celulares aqui no bolso eu ia entrar mais na água aqui mas se eu estou com dois celulares Rapaz já dá Rapaz já dá Quase está dando já de fazer um voo aqui Com Ó Os pessoal ali vão sair de barca agora Eu acho que eles vêm por rumo de carro Então Tirando a Ancra De dentro da água Já vimos que passa aqui Só avisar aqui que eu falei com o mestre de cozinha aqui do restaurante aqui Toca do Caranguejo Eles falaram que estão fazendo, estão trabalhando, estão fazendo delivery Estão fazendo entrega Só não está servindo aqui no local Esse barco aqui é só para fazer entrega Aí daqui eles pegam uma moto lá para entregar lá no seco Muito lixo Isso aqui quer dizer que a água do rio Itacayuna está vindo para cá para o rio Tocantins Ah tem uma família Os pessoal que estão no barco ali eles estão indo Estão indo para lá Só que por ali não passa lá por rio Deve poder ir lá por alta rua É Está cheio de caminhão do exército lá Lá na É pessoal Para mim não ficar aqui Eu vou tentar ir lá mais para frente lá Vamos dando like aí Caminhão do exército passando ali Vamos dando like Enquanto tiver gente Aumentando o número de pessoas De like aí eu vou continuar ainda Só pode beber até lá Para a imagem ficar perfeita Eu tinha que estar com o estabilizador de imagem Essa água aí é do Itacayuna que estava vindo para cá Para ver que o nível do Itacayuna é mais alto para estar vindo para cá É por isso que a Santa Rosinha enche logo o primeiro Outro rapaz apagou ali já Meu medo é de cair no esgoto O esgoto aqui é fundo, cai numa boca de bueira Apagou mestre! Bom, essa água aqui é a água do rio Itacayuna É por isso que eu estava falando lá no vídeo Que a Santa Rosinha enche mais rápido É pessoal, todo mundo está dando o like aí Como todo mundo está dando os likes aí Isso aqui está me motivando mais e mais para frente Ixi, essa calçada aqui é linda Vou tentar descer aqui mais Senão... Ah... Casa para vender... Casa para vender... Olha... ... Vamos compartilhando a live aí A orla de Marabá Se transformou Na cidade de Veneza Aqui tanto as motos Como os veículos Como os barcos Andam por dentro da água Tá Aqui está Aqui está Aqui está Aqui está Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eita pessoal, ia levando um tombo aqui. Tchau, tchau. 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 a temperatura da água aqui já é outra o cheiro da água também está diferente aqui está fedendo a água está quase entrando nessa casa a água está começando a meter o medo estava lá no caminhão a água de manhã a paz não encheu muito tirar hoje ainda pessoal eu não estou respondendo o que vocês estão escrevendo aí é porque além de eu estar descalço eu tenho que ter cuidado para não pisar em nada que corte e nem cair em bueiro mas o que der de eu ir olhando eu vou olhando aí para ir respondendo e aí diz que encheu muito viu está enchendo muito aqui diz que a água estava seco por aqui de manhã entra lá bicho a cacá do senhor é alta né é alta mas tem muita parece que se aperrear a outra que eu fiz atrás ali é saltinha assim aí eu botou as coisas lá enquanto eu arrumo o transporte para sair é e já fizeram quantas mudanças hoje só nesse caminhão só essa obrigada aí por estar acompanhando de Goiânia a sorte aqui da população é a forças armada né que estão que é o braço direito aqui é a peça principal aqui da ajuda aqui da ajuda aqui é a e aí e aí e aí estamos aqui no bairro santa rosa no centro do bairro da santa rosa obrigado aí por estar acompanhando de palmas só cantinho e aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Não tem veneno não. É, você só foi mais um que foi expulso. Tá com as das águas. Mata nada. A sucurinha não mata não. Se aparecer pra cá, por aqui é pequena. Rapaz, você mora aqui. Então você já mudou, né? Ou ainda tá aqui ainda. Santa Rosa aqui é pros fortes. Os fracos não demoram muito aqui não. Não tem nem como eu atravessar aqui. Eu já tomei café. O que eu tô querendo é o rango de novo. É, eu tô com... Você que morou aqui, sabe se tem boeira aberta aqui? Vixe, rapaz. Por aqui não dá de... Só dá de ir por a calçada. Agora eu não conheço as calçadas. Tem boeira. 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 É, não dá de eu ir pra ali não Ali tá dando no meio da cintura Do rapaz lá, o rapaz saiu pra Pra ajeitar a canoa ali Na casa, né Morando ali, o pessoal mora ali Naquela casa de andar, tá dando na cintura Não tem como ir não, caminhando pra ali não É uma live Não fica gravado não A senhora não viu os vídeos aéreos não aí? Vocês não viram os vídeos aéreos que eu fiz daqui não? Um dia desse? Só coisa aí no YouTube aí, ó Marabá para a sul Pega a irmãzinha também, que a irmãzinha tá precisando de ajuda E nós de dinheiro Bora irmão, entra igual aqui que a irmãzinha também tá cunhada já Quando o rio tá cheio Bora lá, rapaz, eu venho pro seu filho lá Que aí só apaga só uma passagem Bora Quando o rio tá cheio assim a energia não vem não Não acorda Não vem não E aí ó, esse pessoal aqui é, aqui é o, como é que chama as canoa, mototáxi, é canoa táxi Ah, é lotação aqui ó, aqui é, tá levando os pessoal pras suas casas Só que, só que eu vou, eu vou ali lá pro copo sujo Ó, lá pro copo sujo Deixa lá o senhor ele Não quer não, vai pra cá Vai, vai não? Vai lá meu filho, tu vai sair dobrar lá em cima Não vai comprar ali não, vou ficar na feria de cá Ah, na feria É a mesma coisa atravessar ele Não, ele pegou os guardas, ele não Não, dentro do copo sujo, é só lá na beira Aí, se ele entrar lá, vê que ele vai Olha, porque a pessoa é ignorante A pessoa é, porque a pessoa é ignorante Ó, pra o cara com a canoinha aqui direto, aqui dá pra ganhar uma grana, não dá? Ficar 24 horas aqui só esperando os pessoal pra levar Aqui é assim ó pessoal, aqui é, é Aqui é um movimento Tem muita família que tem aqui ainda morando Que não saiu das suas casas Igual aquela senhora lá que tá lá em cima Aí, a maioria das pessoas não tem canoa Deixa lá na feira, viu irmão? Bora até na feira, rapaz É porque eu deixei o carro lá na... Pois é, só vai sair lá Porque por aqui só não atravessa não Porque ele tá cheio já É a mesma coisa, só sobe o mesmo Bora, tá indo, vai Ô, bora Da carne já ganhou hoje, hein? Ah, começou agora Ah, tá Mas assim Mas o dia todinho assim dá pra ganhar uma grana boa, não dá? É o que é pra levar a pessoa na casa, é quanto? Dois reais, né? Dá pra ganhar uns cem conto no dia, não dá? Cem, cem e cinquenta Ah, tá bom demais Negócio que não é a vida toda É só dois meses Aqui, ó As pessoas que querem ir pras suas casas Não tem canoa Paga dois reais Pra ir na sua casa Eles vão buscar e vão deixar também Pessoal, vão indicando o meu canal Pega um vídeo bom aí Pega um vídeo bom aí Envia pros amigos Compartilha no Facebook No WhatsApp Vão compartilhando Opa, obrigado por estar assistindo aí Do Distrito Federal É engarrafamento aqui de canoa Hoje só aí já tem uns cinquenta conto aí De passageiro aí De passagem, rapaz Obrigado aí por estar assistindo aí Do Rio de Janeiro Obrigado aí por estar assistindo de Brasília Dois reais cada pessoa paga pra ir pra sua casa Obrigado aí por estar assistindo de Goiânia Onde é a Rua do Tom? É É Não acredito aí É que tem muita gente querendo vir Comprar gato por aqui E tem que saber logo Seguenta ou não, né Aqui é pra quem é forte Aqui não é pra quem é forte não Obrigado aí Obrigado aí por estar assistindo de Portugal Alguém aqui tira a canoa Que tá bloqueando a porta da senhora Aqui ó É chamar De ser mutado aí Mas é só eu empurrar ela na hora de sair Que ela sai A senhora tá reclamando aqui Da canoa que tá bloqueando a porta dela Aí Eu pensei que ela tinha uma arma do ar É pessoal, vou sair aqui que acalmou aqui o negócio. Eu tenho comentado nas minhas lives sobre as invasões, na verdade praticamente toda a área de Marabá é invasão, só que aí é legalizada, o pessoal vão e legalizam. Por exemplo, aqui na Santa Rosa a maior parte é tudo foi invadido, aí legalizaram, aí se torna legalizado. E aí 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 tem lugar aqui que não eu não sei se dá pra passar aqui eu tô preocupado eu não sei se tem esgoto aqui né, pra cair a água aqui tá preta, parece que é uma lama parece casa aberta olha aí pessoal dentro da casa as portas logo estragam assim dentro da água o certo mesmo era todo mundo, por exemplo se a água até o final da enchente a água veio dessa altura aí e todo mundo fizesse a sua casa alta assim, com a calçada dessa altura aí todo mundo fizesse assim aí ficava mais difícil de sair chegar lá em casa vou botar água de uma bacia colocar um vinagre e álcool com sal botar os pés dentro pra não matar os fungos pra não matar os fungos né pra não dá pra passar não nem caminhonete, caminhonete passa na marco mas com certeza não dá pra passar não não, pra cá que é pior ainda faltar mesmo mas eu falei pro rapaz que não dava pra passar lá com casa e ele não afoitei mais ele vai ficar se ele tentar passar nós vamos mostrar ele daqui a pouco parado aqui é a peixaria que vende peixe aqui é a Z30 é a colônia aqui dos pescadores aí todo mundo traz os peixes pra cá e é descarregado aqui e vai pra vários lugares aí várias cidades vários estados vai até peixe pra fora pra fora do Brasil aí os peixes estão descarregados aqui tá ali os caminhões frigoríficos opa quase é eu vou conseguir um estabilizador de margem pra fazer uma filmagem mais a barca aqui tá no fundo que é o seguinte que o cara sai correndo daqui e pula de pontinha lá dentro da água hoje eu fui do nada eu resolvi fazer essa live pessoal vim despreparado mas na outra vez a partir da manhã já vou vim mais preparado pra fazer essa live aí eu tive que tirar o tênis tô de calça tive que drobar a calça aqui ficar drobando toda hora tem que tá drobando a calça que a água tira e celular no bolso documento se eu tivesse de bermuda e de chinelo aí facilitava mais pra mim andar andar mais e ir mais longe tô querendo ir ali no abrigo já tá tão perto mas tô mal preparado mas vamos seguir vamos ver já estamos aqui já aqui é é onde vende peixe aqui na Santa Rosa meu celular tá descarregando né é pessoal e até no abrigo lá mas o celular aqui descarregou é pra encerrar que não tá dando mais porque tá na escura a tela se eu tivesse trazido o carregador eu arrumava um lugar aqui pra já vou lugar aqui pra carregar mas o carregador tá lá no carro eu não tinha me atentado na bateria né pessoal fica atento na live amanhã depois do meu dia que eu vou fazer só que fazer com drone aéreo viu